Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu tô aqui com o meu brother Fatzão aqui na cal, ele tem um canal de NFT também chamado FatNFT E guys, eu estou com ele há algum tempo procurando algum jogo NFT real, de muito tipo, muito interessante mesmo pra trazer o conteúdo pra vocês E depois de um certo tempo, a gente achou um jogo, que sério, eu já comprei NFT, já joguei, mano eu tô simplesmente viciado no jogo Fatzão, faz quanto tempo que eu tô aqui? Só jogando o jogo sem gravar o vídeo, horas, horas 910, eu tô pegando o máximo de informação possível pra passar pra vocês E manos, basicamente é um Pokémon NFT, esse daqui é o site do jogo, rapaziada Eu vou colocar aqui a câmera do Fatzão aqui em cima, pá, o Fatzão tá na tela também E é o jogo Blockchain Monster Hunt, ok? Esse jogo, guys, cada NFTzinha dessa daqui que tá na tela, é um personagem dentro do jogo mesmo E é muito semelhante com Pokémon E uma das coisas que a gente viu, que passou bastante credibilidade na hora que a gente tava pesquisando sobre o jogo É justamente essa reportagem, a Yahoo Finance Tipo, o Yahoo é um site gigantesco Pra Yahoo ter feito uma reportagem no site deles, realmente é um jogo que passa bastante credibilidade Outra coisa foi a qualidade Mano, vamos assistir esse trailer com o rapaziada? Mano, olha a qualidade do trailer deles, guys Eu sei que qualidade não é sinônimo de confiança Porém, na hora que a gente bateu o olho nesse trailer, a gente falou Mano, não é possível que isso aqui é um jogo NFT É um trailer de Hollywood Mano, muito legal mesmo Tudo é NFT que vocês estão vendo aqui na tela Ó, gerou NFT, aquele bonequinho amarelo Aí, gerou mais um NFT Aí outra coisa que vocês podem bater o olho e falar Pô, Salão, a logo que tá aparecendo aí na tela pra você Tem a logo da Binance, tem a logo da Ethereum Por que que tem logo de várias criptomoedas? E aí eu te falo outra coisa que a gente achou simplesmente maravilhoso Quando a gente tava estudando o jogo Esse jogo está linkado em várias redes diferentes Quando você vai logar, você pode escolher entrar pela rede da Ethereum Da Binance, que seria a BSC Pela Polygon Você escolhe em qual rede você quer entrar E aí veio a dúvida na minha cabeça e na do Fatzão também, né Fat? Se eu entro pela Ethereum, eu só saco pela Ethereum? Mano, eles têm um sistema de conversão Dentro do próprio site Onde você consegue converter pra outras redes Então se você tem o token na rede da BSC Você consegue jogar o token pra rede da Polygon Você consegue jogar o token pra rede da Ethereum Mano, isso atraiu demais a gente Outra coisa, eu fui ver aonde que dava pra eu comprar o token deles pra entrar no jogo No caso, o token deles é o BCMC E tem como comprar na Gate Tem como fazer o swap na Uniswap PancakeSwap KickSwap ApeSwap Mano, tem muitos lugares E aqui são os NFTs Olha que coisa mais linda, velho Na moral, não tem como não ter uma relação com o queridíssimo Pokémon, velho Eu já tenho três NFTs Bom, aqui temos como funciona o Pichuie Basicamente, você começa comprando esse BCMC Você compra o seu primeiro monstro Você precisa ter um NFT pra jogar Primeira coisa, você tem a opção de entrar na batalha Você tem a opção de capturar o NFT Ou seja, com um NFT seu, você consegue capturar um outro NFT Você não precisa necessariamente comprar outro NFT E aí na batalha, você consegue ganhar energia A energia você ou usa pra capturar outros Pokémons Ou usa pra abastecer a energia do seu monstro Ou usa pra trocar por BCMC e vender Quando você captura um NFT, você pode usar ele pra farmar Você também pode usar o NFT que você capturou vendendo ele no Marketplace E você também pode usar esse NFT colocando em stake E eu acho que é chamado essa ligação de várias redes Onde você consegue logar com várias redes em um só jogo E eles tem vários investidores Inclusive esse Animoca Brands Animoca Brands Eu percebi na hora que eu tava estudando Eu assisti vídeos de outros influenciadores falando sobre o jogo E um dos influenciadores bateu muito na tecla desse Animoca Brands Falando que é uma empresa gigantesca de criação de jogo Já passa outra credibilidade que um outro influenciador falou O time deles, tá todo mundo aqui de cara limpa, ok? De cara limpa, várias pessoas E tem o Roadmap Eles já lançaram o Cross Chain Bridge O Marketplace E agora já lançaram É Multiverso? Aquilo não, né, Fete? É um... Lançaram o jogo É o Metaverse Metaverse Launch Aquilo é o Metaverse já? É e não é Porque ainda tá meio que na fase de teste ali com o MyNet Eles tão fazendo todos os testes do jogo em si Pra depois lançar o Multiverso oficial E, rapaziada Outra coisa Eu e o Fete tava procurando algum jogo NFT muito interessante Lembrando-se que não é uma dica de investimento, tá? A gente real tá entrando no jogo Outra coisa que chama atenção Outra coisa que não deve ser levada em consideração sozinha É o tamanho de número de seguidores Eles têm Discord Eles têm TikTok YouTube É porra toda Então é muita gente que tá de olho nesse projeto Pô, Saulão Isso não adianta nada ter muito seguidor Eu concordo Mas ligando os pontos de ter muito seguidor Sair em vários portais de notícia O time tá mostrando a cara O jogo tá espetacular Com um gráfico sensacional Mano, é tipo assim É um conjunto na obra Que eu não posso ficar de fora Tem a enciclopédia deles aqui Os NFTs aqui Tem vários elementos diferentes O mesmo NFT Tem diferentes tipos de elementos Ou seja Esse Guimar Quando ele muda do Neutro pro Light Ele se transforma em Liquid Tell Ou seja Criando uma variação muito grande Do mesmo NFT principal E é muito 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 NFT diferente Olha isso aqui, Fletch Roda o scroll pra baixo E é muito legal Tipo assim A projeção deles Segundo Roadmap Você conseguir jogar esse jogo Com óculos de realidade virtual Tem alguns NFTs Que tem essa categoria de Neutro Agora tem outros NFTs Que já tem a categoria dele Tá Então não são todos os NFTs Que tem a variação De todos os elementos Com certeza Na hora da batalha Aqui ó O de terra é melhor Pra batalhar Contra elétrico e o Light O elétrico é melhor Contra Wind e Water Então tipo Vai ter uma estratégia Por trás da gameplay Tem aqui também As informações de gráficos dele Tá Como jogar né Você batalha Você ganha energia Você converte pra BCMC O BCMC você gasta no Marketplace Ou saca Aí aqui no Marketplace Você compra o monstro E esse monstro você vai usar pra farmar Ou então você pega o NFTC Ou coloca no Staking Que vai gerar mais energia Que você vai poder converter Por mais BCMC E aí você vai usar a sua estratégia de farm Então guys Qualquer informação adicional Que vocês precisem Vocês dão uma olhada Aqui no Infographics dele Tem o Wiki aqui também Que seria o White Pay Que fala tudo 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 Esse papo seria mais Pra quem realmente Quer entrar no jogo Então se você realmente Quer entrar no jogo Antes de chegar comprando Porque viu o vídeo Dá uma estudada Antes com a própria perna Eu e o Fete já estudamos Tudo que a gente precisava estudar E vamos lá Play Now Eu tô aqui na minha conta E aqui guys Eu tenho 3 NFTs Esse NFT eu comprei no mercado Esse NFT eu também comprei no mercado Agora Esse NFT meu aqui Eu não comprei no mercado Eu capturei ele dentro do jogo É o Suculi Então vamos dar uma olhada Aqui no Marketplace Quanto tá custando esse Suculi O Suculi tá custando 100 BCMC Ok 1 BCMC tá custando 0.37 centavos de dólar No momento que eu tô gravando esse vídeo Eu ganhei Na captura desse NFT 37 dólares Ou seja Eu não tive que gastar Esses 37 dólares Pra ter ele Então vamos lá Como faz pra você ter O seu NFT Pronto Entrou aqui Fez o login com a sua Metamask Você vai vir no Marketplace Você vai escolher qual é o monstro Que você vai querer comprar O mais barato No momento que a gente tá gravando esse vídeo É 87 BCMC Eu comprei o mais baratinho Na hora da entrada Pra pegar o feeling do jogo E aí Eu tenho aqui O meu portfólio Que mostra os meus NFTs A questão do staking Eu posso colocar até 50 monstros Pra farmar aqui E aqui tá a questão da energia Tá guys A energia serve pra tudo dentro do jogo Esse BCMC Eu não uso Pra nada dentro do jogo Apenas uso pra comprar NFT E sacar o dinheiro O resto Tudo é feito com energia Aí você vem aqui Nessa parte de conversão E converte por energia Ok Ou seja Eu tenho aqui 428 BCMC Fezão Eu quero mais aqui se dane Eu vou converter tudo 428 mil energia Eu vou capturar Pokémon Pra caralho Só vamos ó Agora tá fazendo aqui A conversão E o Fezão Tá entrando também no jogo Né Fez Você vai fazer um vídeo Capturando os NFT Lá dentro também Né? Ógico Então ó guys Vai sair no canal do FET Também ele fazendo sobre esse jogo Porque sério É o projeto mais lindo de NFT Que eu já vi Uma informação importante É que pra você não ir parar Em nenhum site falso Vou deixar o link do projeto Aí na descrição Tá bom guys? Por mais que isso aqui Não é uma dica de investimento Vai ter gente que vai se atrair pelo jogo Porque Calma que vocês ainda não viram nada Guys Eu não tava entrando Porque eu tinha zero BCMC Mas eu já comprei aqui Mais um pouquinho Falei pra vocês Que não precisava do BCMC Pra nada né? Acabei falando besteira Eu preciso de um BCMC Pra entrar no metaverso Eu vou entrar com toda a minha energia Pra dentro do metaverso Agora que a magia acontece Irmão Entramos aqui ó Está carregando E... Voa lá Quem é você aqui fetizão? Fete NFT Que da hora velho Tem um NFT parado aqui né? Por que que eu não consigo capturar ele? Porque esse NFT eu preciso de um estilo elétrico Pra conseguir pegar ele Eu não tenho nenhum elétrico Tá ó fetizão Tem um aqui embaixo que dá pra eu batalhar hein? Só que mano Ele é level 84 Ele é da raridade incomum Não Eu vou perder se eu batalhar E uma coisa Se você resolver batalhar Eu não pagar o seguro Eu tenho 5% de chance Do meu NFT morrer Não posso pagar esse seguro Aí é risco zero do meu NFT morrer Agora se eu não pagar E o meu NFT perder a batalha Pode ser que ele morra Isso é muito legal guys Pra ter queima de NFT dentro do jogo também Fete você falou que você tinha visto um jeito de achar o NFT que eu quero pelo jogo E aí como é que funciona? O que acontece ó Uma coisa que tá na nossa cara e a gente não enxergou Na sua esquerda embaixo do seu avatar tem notificação Ó Apareceu pra você aí ó Notificação Ah tem um negócio de teleporte que eu vou gastar 15 de energia Você teleporta direto pra ele que tá disponível pra ser capturado Ó vou Você espera aparecer um da rede BSC Eu estou em um Olha você agora Como é que eu te acho? Ah você teleportou né? Não Pera aí Vamos voltar pra aí Vamos ficar procurando Vai volta pro Hertwood aí Aí Tem um na minha cara aqui que dá pra eu capturar Fete Aqualite Ele é comum E tá na rede Fuji Só que não tem importância Tá na rede Fuji Aqui guys Eu gasto energia pra poder capturar ele ok? Vou gastar 28 mil energia com 10% de chance Agora se eu quiser ter uma chance legal 50% você acha que vai Fetezão? Eu acho que vai Cara coroa Então vai Cat Já cliquei Aí eu faço aqui o Captcha Entrou Sucesso Agora eu tenho Um NFT De água Agora ele é meu Velho Ó E tem uma coisa muito importante Que aqui embaixo mostra A quantidade de NFTs disponíveis Pra ser capturado Tipo esse NFT aqui Parado Tá aparecendo pra todo mundo Pra você vai aparecer que não tem mais nenhum disponível pra capturar Porque eu capturei o último Aqui então Eu vou batalhar Fetezão Achei um aqui pra eu batalhar Se eu ganhar Eu ganho 31 energia E eu ganho 0.0001 BNB 5% de chance de ganhar esses BNBs E 95% de chance de ganhar as energias Vou batalhar Vou fazer o seguro Vou fazer o seguro E começou a batalha Meu NFT foi PUM Tirou 10 de dano PUM Tirou 10 de dano também Como eu comecei atacando É chance 0 de eu perder Fetezão E eu vou dar 10 E ele vai sobrar 1 de Ih Por que que eu ganhei? Ah eu acho que tem um limite de rounds Tá ligado? Se eu não morrer Ganha quem tá Quem tá com mais vida No momento Esse é o estilo de batalha guys Só que se eu for nos mais absurdos Tá ligado? Uns mais fortão Acaba que A minha recompensa é melhor Ó Esse daqui é forte Ele é level 50 Em comum Ele me dá 0.002 BNB Se eu ganhar Esse 5% de chance Ou 95% de chance De ganhar 64 de Estamina Já aumenta bem Achei um pra capturar Caramba Fetezão Quanto de energia que eu tenho? Eu tenho 390 mil Quanto que será que vale Esse NFT lá no É Vamos ver aqui O mais recente foi 350 Pô eu vou tá saindo Bastante no lucro Se eu ganhar ele com 50% Viu Fetezão Ah Se o NFT tiver na mesma rede Que a minha Fete Eu ganho 5% de chance A mais de pegar ele Vai catch Cliquei Fetezão Ai Vai Ah Ele rebateu Filha da Dei replay E bateu de novo Perdi duas vezes Você perdeu duas vezes não Você tem direito a dois hits Eu acho Não Não O replay é só Só pra ver de novo Nossa Que susto velho Aqui Achei mais um NFT 50% de chance Vamos Catch Perdi mais uma Perdi mais uma Caralho Que filha da Vou tentar ele de novo Agora eu peguei Ok Peguei mais um NFT aqui Downy Fete Olha isso daí Um lentário no mapa Vou mostrar pra galera Como é perdendo em um hit Morri Outro aqua light Eu quero outro aqua light Pô Peguei mais um aqua light Maravilha Assim? Fácil? Fácil Peguei mais um aqua light Aí guys Mesmo eu estando dentro do jogo Aqui ó Acabei de fazer uma compra De mais 500 BCMC Vai dar pra Eu recarregar minha energia E aí eu consigo jogar pra dentro Do multiverso Que eu já estou Tá? É só eu vir aqui em Manage E eu fazer um top up Aqui Achei mais um pra pegar Agora é o Monkiki Vamos lá Vou gastar Mano 35% Fetezão Fui Ah É isso Aí guys O que que é essa questão do jogo? É literalmente você ficar procurando aqui dentro Velho Você fica andando Procurando Olha eu vou pra outro lugar do mapa Eu vou lá pro Moltenrock Aí já achei um aqui pra eu capturar Vou gastar 75 mil pra tentar pegar ele Bora, bora, bora Peguei Caralho Eu tô pegando muito Pokémon Aqui Incomum Nossa Fete Eu tenho 280 e pouco Eu vou 50% de chance Fete Pra tentar pegar esse daqui Incomum Foi Por favor Por favor Por favor Aí Fetezão É o meu primeiro incomum Velho É o meu primeiro incomum Fetezão Velho Na minha mochila Já tem 6 Pokémon Vou gastar mano Eu tenho 77 mil de estamina ainda De energia 50% eu pego A última captura que iremos fazer hoje Foi Ah, defendeu Era o Museli Tá, tá, tá Tranquilo Aí agora você vai me perguntar Pô Salmo Como é que você vai pegar esses NFTs que você capturou Eu venho aqui ó Em claim E dou o claim all Eu pego todos esses NFTs Aí eu consigo vir aqui guys E dou manage aqui também na energia Ok Então eu dou claim pra minha carteira de volta E eu dou um exit Pra eu sair do multiverso Pronto Ô Fete Ele faz o bridge automaticamente Pra rede que eu tô conectado Eu não preciso fazer o bridge lá Entendeu Quando eu dou um claim rewards Por mais que o NFT esteja em outra rede Ela já vem pra minha carteira na rede que eu tiver conectado Vamos lá Mas nem tem o trabalho né Nem o trabalho Vamos dar uma olhada nesse pauser em comum Que a gente ganhou Ano, só tem um que foi vendido Foi vendido por 350 Comecei com quanto Fete? Com 380 380? Vamos colocar 400 400 mais 400? 800 Já recuperei 350 só aqui Ainda tem vários outros Nossa, eu tenho muito NFT Lite Lite é bom pra capturar dark e fire Então o que eu tô precisando aqui é dos outros Eu vou dar uma focada em farmar esses outros NFTs Bom guys Pra vender o NFT no marketplace Você clica nele Eu consigo transferir ele pra alguma outra carteira Caso eu queira deixar com Fete Por exemplo E também eu consigo vender no marketplace Fetezão Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um sorteio pra rapaziada Pode escolher qualquer um desses NFTs que eu capturei agora Fete Tipo assim, qualquer um sem me xingar depois Não Menos o incomum Sem me xingar depois Sem me xingar depois Maravilha Eu já amei o projeto Tem a versão dark Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui Tamo junto, nens Se inscreve no canal